Música Antes de qualquer coisa, devemos esclarecer que o nome original do Mar Vermelho não é Mar Vermelho, mas é Yam Suf, que em hebraico significa Mar de Junco. Yam significa mar e Suf, junco, portanto, Mar de Junco. Talvez esse nome se deva ao fato de a planta chamada junco ser muito comum na região do Antigo Egito. Acontece que a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento Hebraico, produzida entre o terceiro e primeiro séculos antes de Cristo, ao deparar-se com a expressão hebraica Yam Suf, Mar de Junco, verteu essa expressão para o grego como Eritratalassa, que significa Mar Vermelho. Depois, entre o final do quarto século e início do quinto século depois de Cristo, Jerônimo, ao escrever a Vulgata, a tradução latina do texto bíblico, acabou traduzindo a expressão hebraica Yam Suf, mais uma vez Mar de Juncos, como Marerubrum, ou seja, Mar Rubro, ou Mar Vermelho. Jerônimo certamente fez isto, influenciado pela tradução da Septuaginta. Com o passar dos séculos, a expressão Mar Vermelho, sob influência do grego e do latim, veio a consolidar-se no vocabulário popular com a expressão clássica para o referido mar. Isso fez surgir em inglês a expressão Red Sea, Mar Vermelho, e finalmente chegou até nós em português com este mesmo nome, Mar Vermelho. Bem, mas por que exatamente o Mar Vermelho tem esse nome? Existem quatro explicações principais dadas a fim de explicar o porquê de o Mar Vermelho ser chamado assim. São elas. Primeiramente, nós temos o argumento da homenagem. Segundo esse argumento, no primeiro século da nossa era, o historiador romano Plínio o Velho levantou a possibilidade de que o nome Mar Vermelho fosse uma homenagem ao rei Éritra, um lendário rei da antiga Pérsia. Na época, o mar daquela antiga região também era chamado Eritreu, sendo que o termo Eritros significa vermelho em grego. Então, o vermelho do nome Mar Vermelho seria uma homenagem ao rei persa Éritra. Esta é uma primeira perspectiva. Um segundo argumento usado é aquilo que nós denominamos de argumento linguístico. De acordo com esse argumento, a expressão Mar Vermelho é derivada do hebraico Edom, vermelho, porque o sul da Palestina era conhecido como a terra dos Edomitas, ou vamos assim colocar, em bom português, como a terra dos Vermelhos. Neste caso, esse argumento explicaria por que o Mar Vermelho também é chamado hoje em Israel de Hayam Hadom, isto é, Mar Vermelho. Um terceiro argumento, uma terceira explicação, é o chamado argumento geográfico. Conforme essa perspectiva, o Mar Vermelho tem esse nome porque no sul da península do Sinai existem montanhas ricas em ferro. Ferro este que é, por sua vez, um minério de cor razoavelmente avermelhada. Então, como o vento desgasta essas montanhas ricas em ferro e leva sua poeira avermelhada para o mar, tingindo, portanto, de vermelho, logo, o mar acabou, neste caso, recebendo este nome Mar Vermelho. Uma quarta e última explicação é o chamado ou a chamada argumentação botânica marinha. Segundo este último ponto de vista, esta última perspectiva, O mar chama-se vermelho porque ele contém uma alga chamada Tricodesmium eritreum. Ao morrer, essa alga acaba ganhando um tom um tanto quanto avermelhado, mudando, portanto, a cor da água na qual ela se encontra. Mas essa hipótese parece-nos muito improvável, uma vez que o Mar Vermelho é pobre em nutrientes e isso dificultaria a proliferação das algas marinhas nele. Diante das explicações dadas, é difícil elegermos uma resposta como sendo a mais correta entre as quatro que nós aqui brevemente apresentamos. Porém, tendo em vista as alternativas propostas, eu sou mais propenso a concordar, pelo menos nesse sentido, a concordar com o argumento da homenagem ou com o argumento linguístico. É isso aí. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, muito obrigado por estar ouvindo-nos, vendo-nos neste vídeo e até uma próxima situação, se o nosso bondoso Deus assim permitir. Até lá.